Olá pessoal, nosso tema de hoje é carreira, não seja bonzinho no trabalho. Bom, eu conheço muitas pessoas que não dizem não para suas empresas, nem para os seus líderes, nem para suas equipes. Elas se sobrecarregam para ajudar todo mundo, para todo mundo ficar feliz com elas. E elas acabam se sentindo exploradas, desvalorizadas e até mesmo vítimas do seu emprego, do seu líder e da própria empresa. Então, nesse vídeo eu trouxe algumas orientações para que você consiga ter uma postura, uma atitude mais assertiva no trabalho e que tenha muito mais sucesso na carreira, com muito mais qualidade de vida. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre como ter uma carreira de sucesso logo depois da vinheta. Bom, a minha primeira dica é o seguinte, para você deixar de ser bonzinho no trabalho, pergunte o seguinte, a pessoa pediu a minha ajuda? Isso é uma coisa que eu uso para mim, porque muitas vezes eu ajudava pessoas que elas não queriam a minha ajuda, elas só queriam reclamar da situação, entendeu? Daí você quer ajudar e a pessoa não quer ajuda e depois você acaba se sentindo explorado, porque você ajudou e a pessoa não valorizou, né? A segunda coisa que eu pergunto para mim mesma é, mesmo que a pessoa peça a minha ajuda, ela pode fazer isso por ela mesma? Se ela pode fazer o que ela está me pedindo de ajuda sozinha, ela deve fazer sozinha, para a gente estimular a autonomia. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes eu vejo pessoas no trabalho que ajudam pessoas que nem pediram ajuda delas, ou que poderiam ter feito aquela atividade sozinhas, e quem ajudou, o bonzinho, acaba se sentindo desvalorizado, porque aquela pessoa não reconheceu a ajuda que ela não tinha pedido e, na verdade, ela nem queria. Bom, para ilustrar isso, tem a história do Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Três escoteiros que ouviram do chefe dos escoteiros, ó, agora vocês vão para a rua e vocês vão fazer uma boa ação. Aí, o Guinho chegou e disse, eu fiz uma boa ação, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Aí, veio o Zezinho e falou, olha, eu também fiz uma boa ação, eu ajudei essa mesma velhinha a atravessar a rua. Aí, veio o Luizinho e disse, eu também fiz uma boa ação, eu ajudei essa mesma velhinha a atravessar a rua. Aí, o chefe dos escoteiros achou aquilo muito estranho, né? Como assim, vocês três ajudaram a mesma velhinha a atravessar a rua? Ele disse, sim, ela não queria. Entenderam? Então, assim, ó, toda vez que a gente tenta ajudar alguém que não quer ajuda, a gente só perde tempo, vai ter que fazer muito esforço. Mas, eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Síncroni? Então, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha aí na sua empresa e deixa seu comentário aqui. E aí, como vão os bonzinhos na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, a segunda orientação é muito legal também, que é o seguinte, diga não no trabalho, pelo amor de Deus! Porque, assim, ó, muitas pessoas não dizem não no trabalho, aceitam tudo e só reclamam nos bastidores. Então, chega na hora de dizer não, elas não dizem, porque elas têm medo de perder o emprego, elas não têm autoconfiança suficiente e tudo isso pode ser desenvolvido, né? Então, assim, se você estabelece limites saudáveis desde o início da sua relação profissional com essa empresa, essa empresa, ao invés de te demitir, o que vai acontecer? Você vai ser cada vez mais respeitado. Então, estabelecer limites saudáveis mostra o que você vai fazer o que você não vai fazer de jeito nenhum. E isso vai te dar credibilidade. Ah, Deise, mas e se eu perder meu emprego? Se você perder seu emprego, você vai arrumar outro? Então, isso é muito importante. É importante você investir nas suas competências para que você traga resultados para a empresa e é importante também que você estabeleça limites saudáveis. E para te ajudar a fazer isso, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Aprenda a dizer não no trabalho. É claro que você vai querer assistir, especialmente se você for um bonzinho. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. O terceiro segredo para a gente parar de ser bonzinho no trabalho e ter uma carreira de sucesso, com uma atitude assertiva, é parar de se preocupar com o papel de outras pessoas. Porque eu vejo, às vezes, por exemplo, liderados que enxergam que o líder não está fazendo. Então, eles pegam, puxam essa responsabilidade para eles, que não é deles, é do líder. E eles viram uma espécie de muleta, para não aparecer o que o líder está deixando de fazer. Então, eles não deixam o assunto aparecer. Eles não deixam a casa cair, porque um dia a casa cai, né? Então, é muito importante que você pare de fazer esse movimento e se ocupe em ser competente dentro da sua função. Não é que você não vai ajudar as outras pessoas, você deve fazer isso, mas de uma forma saudável e não assumir uma responsabilidade que não é a sua. Bom, e para te ajudar a fazer isso, eu deixei lá no blog da Sincrony um artigo chamado Carreira, os segredos do sucesso. Claro que você vai querer ler, né? Esse artigo está incrível e traz dicas muito práticas de como ter sucesso na sua carreira. Então, eu vou deixar o link desse artigo na descrição dos comentários desse vídeo para você poder ler depois. E eu queria te dizer que lá no blog da Sincrony a gente tem uma série de materiais, vários deles gratuitos, outros artigos, outros vídeos que você precisa conhecer. Então, basta você acessar em sincronyconsultoria.com.br e eu estou esperando a sua visita lá. Bom, o quarto segredo para a gente deixar de ser bonzinho no trabalho e ter uma carreira de sucesso com uma atitude assertiva é dar feedback sobre o que nos incomoda. Então, assim, muitas vezes os bonzinhos, eles são muito bons em dar elogios, mas eles não conseguem fazer críticas ao comportamento de outras pessoas. Lembrando que a gente sempre faz críticas ao comportamento de uma pessoa e não a pessoa. Então, o objetivo é melhorar esse relacionamento profissional, ajudar as outras pessoas a se desenvolverem e não destruir a outra pessoa ou ferir a sua autoestima. Então, é muito importante que para que a gente tenha uma carreira de sucesso, a gente dê feedback sobre o que a gente está pensando e a gente está sentindo e estabeleça limites saudáveis, como a gente já falou na dica anterior. Para a gente dar um feedback assertivo, lembre-se de falar a verdade com bondade. Então, você não precisa agredir a outra pessoa e você deve manter a calma. Se você conseguir manter a calma, você vai conseguir conversar com aquela pessoa de uma forma muito mais adequada. Então, gente, feedback, por favor. Fale o que você está sentindo e o que você está pensando, tá bom? E eu agora estou pensando em te contar que a síncrona está nas redes sociais. Então, a gente tem páginas nas principais redes sociais e a gente publica conteúdo quase todos os dias. Então, basta você buscar em qualquer uma das grandes redes sociais por síncrona e consultoria, passar no Seguir, você não paga nada para fazer isso. Antes da quinta dica, eu queria te dizer que eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Você é assertivo no trabalho? Então, você precisa assistir esse vídeo sem dúvida nenhuma. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, a quinta dica é o seguinte. Seja claro sobre o que você quer. Porque muitas vezes os bonzinhos esperam que as outras pessoas adivinhem o que essa pessoa está querendo. Então, ela não manifesta suas metas, seus desejos, seus sonhos. Então, é muito importante expressar o que a gente quer para que as outras pessoas possam entender. Mas lembrando o seguinte, que ao falar sobre o que a gente quer, não significa que a outra pessoa é obrigada a nos atender. E isso é muito importante também. Porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? E a gente deve respeitar a liberdade e a vontade das outras pessoas também. Mas é muito importante a gente deixar claro. Até para estabelecer limites, né? Porque a gente sabe que onde existe um folgado, existe um sufocado. Então, se essa pessoa está te deixando sufocada, estabeleça limites, dê feedback, seja claro sobre o que você quer. Bom, e eu deixei aqui no canal um outro vídeo que pode te ajudar muito. Que se chama Feedback. Como lidar com a necessidade de aprovação no trabalho. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo. Para você poder assistir depois. E eu queria te perguntar. Você já se inscreveu no canal da Syncron? Então, já se inscreve no canal. Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp da empresa. E deixa seu comentário aqui. E aí, como vão os bonzinhos no trabalho? Você é um bonzinho? Você tem uma atitude assertiva a respeito da sua carreira? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada. Até a próxima.